Você tá com dores na coluna lombar? Que tal uma sequência de alongamentos pra você salvar a sua coluna? Então, fica até o final do vídeo que eu preparei pra vocês uma super sequência de alongamentos justamente pra resolver esse problema. Então, ó, fica até o final do vídeo e vem praticar comigo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem é novinho do canal, chegou agora, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de alongamentos para a região lombar. Sim! Esse é um vídeo de continuação da nossa sequência de alongamentos. Eu já fiz um vídeo pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem ainda não assistiu. Pra quem já está acompanhando essa sequência de alongamentos lombar, esse vídeo aqui, eu tô dando a continuação dos exercícios do vídeo anterior. Então, a minha sugestão é que você que já tá praticando, continue praticando os exercícios do vídeo anterior. Faz a prática num dia e depois, no outro dia, você faz os exercícios desse vídeo. E pra quem chegou justamente nesse vídeo aqui, na continuação, faça os exercícios desse e também dê uma conferida lá no nosso primeiro vídeo. Sugiro também que vocês deem uma olhada lá na nossa playlist sobre coluna. Sobre coluna, porque lá eu tenho vários vídeos, várias dicas de exercícios, de como você deve se comportar quando você tem dor lombar. Enfim, lá eu falo tudo sobre coluna. E como você se comportar nos diversos momentos, se, por exemplo, você sofre ou já sofreu de dores na coluna. Dê uma olhada na nossa playlist que ela tá imperdível. Antes da gente começar, dá uma conferida se você já tá inscrito aqui no canal, se você já ativou as notificações, pra que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar sendo notificado aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, com notícias, com dicas de saúde, pra você aprender a lidar com o seu corpo, tendo consciência corporal. Não esquece de deixar o seu like pra dar uma força aqui pro canal, assim a gente conseguir espalhar cada vez mais essas notícias de saúde pra muito mais pessoas. Se você tiver dúvida, pergunta, é só deixar aqui nos comentários, ou também lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, que eu procuro responder a galera. Inclusive, Instagram e Facebook, todo dia tem alguma dica de saúde pra você. Agora sim, separa um espaço aí na sua casa e, ó, vem praticar comigo. No primeiro alongamento, nós vamos ficar aqui na posição de quatro apoios. É um alongamento que eu gosto bastante. Você vai levar o seu braço lá na frente e vai sentar aqui, ó, em cima dos pés. Estica as costas. Leva os braços lá pra frente. Nós vamos segurar 20 segundos nessa posição. Muito bem. Volta devagar agora. Excelente. Agora, ó, nós vamos fazer uma variação desse alongamento. Você vai levar a sua mão direita pra frente da mão esquerda e vai descer. Vai sentir toda a lateral direita alongar. Estica a lateral direita. Também segura 20 segundos. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo. Tô. Quando a gente for alongar, não precisa de pressa. Vamos colocar a mão agora o contrário e vamos lá pra baixo. Mesma coisa. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo. Relaxa o corpo. Muito bem. Voltou. Desvagar. Aí. E agora, ó, nós vamos deitar. Nós vamos apoiar aqui, ó, o antebraço e vamos fazer esse movimento de esticar. Ok? Vamos sentir lá a região posterior das costas esticando. Se você conseguir, se você se sente confortável em avançar um pouco mais, você pode esticar os braços, ó. Estiquei os braços nessa posição. E vamos segurar também 20 segundos. Muito bem. Voltou. Excelente. Muito. Sempre faça dentro do seu limite. Sempre faça dentro daquilo que você consegue fazer. Se você consegue só nesse movimento, não tem problema. Se você consegue subir, ok. Faça sempre dentro do seu limite. Nesse próximo exercício, ó, você vai ficar nessa posição e vai trazer a sua perna pra você, ó. Traz a sua perna pra você e procure levar o seu quadril da perna que estiver dobrada lá pra baixo, ok? Enquanto você faz a extensão aqui sustentando no antebraço, tá bom? 20 segundos também. Bora lá. E aí, voltou. Troquei. Vou para o outro lado e faço a mesma coisa, ó. Segura. Muito bem. Voltou. Excelente. Agora, ó, deitei de barriga pra cima. Vou abraçar as minhas pernas, ó. Abraço as minhas pernas. Procuro manter toda a minha coluna lombar apoiada no chão. Essa é uma posição muito, muito relaxante. A gente vai ficar aqui, ó, 20 segundos. Super fácil de fazer. Traz bem o joelho. Então, é como se você estivesse recetando a sua coluna. E aí, ó, eu vou fazer um movimento de oscilação, ó. Um pequeno movimento. Eu vou de um lado pro outro. De um lado pro outro, tá bom? 20 segundos aqui também. E aí, ó. E aí, ó. Excelente. Agora, eu vou segurar a minha perna direita e vou esticar a minha perna esquerda lá embaixo. Puxo o meu joelho direito enquanto a minha perna esquerda está esticada. 20 segundos. Agora, eu vou trocar. Troca devagar. Segura a minha perna esquerda, estico a direita. Muito bem. Muito bem. Excelente. Excelente. Agora, essa perna esquerda que já está aqui, eu vou colocar a minha mão embaixo da minha coxa e vou esticar a minha perna lá em cima o máximo que eu consigo, tá? Se eu conseguir só até aqui, não tem problema. Se eu conseguir esticar todo, toda a minha perna, ok, melhor ainda. Mas não importa o quanto você estica. O importante é que você estique o máximo que você consegue. Tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte movimento, ó. Você vai esticar o máximo que você consegue e vai fazer assim, ó. Ponta de pé. Traz o dedão pra você. Ponta de pé. Traz o dedão pra você, ok? E a gente vai fazer esse movimento 15 vezes de cada lado. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Subi a perna, estiquei. E foi. Um. Ponta de pé. Traz pra você. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Muito bem. Voltou devagar. Troquei. Estiquei minha perna lá em cima. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Última. Quinze. Muito bem. Voltou. Excelente. Agora. Você vai. Trazer a sua perna. Pra você. E vai deixar. A sua perna. Girar e cair. Para o lado direito. O importante. É que você mantenha. O seu ombro. Sempre apoiado. No chão. Então. Gira a coluna. Traga a perna pra você. E segura aqui. Vinte segundos. Foi. Relaxa o corpo. Mantenha independente. Natural. Respiração. Muito bem. Vamos para o outro lado. Devagar. Devagar. Isso. Gira bem o tronco. E segura. Vinte segundos. Muito bem. Volto no centro. Vinte segundos. Vinte segundos. Vinte segundos. Agora. Sentados. Nessa posição. Se você não conseguir cruzar as pernas. Não tem problema. Você pode. Fazer ela com a perna. Esticada. Eu vou fazer com a perna. Recolhida. E cruzada. Nós vamos aqui. Vamos apoiar a mão. Para o lado direito. Mão esquerda. Por cima aqui. Do braço. Deixa a cabeça cair. Deixa o braço cair. Relaxa bem. Sem que esticar a lateral aqui do tronco. E segurou. Vinte segundos. Bora lá. Vem comigo. Vem comigo. Muito bem. Vamos para o outro lado. Mesma coisa. Deixa a cabeça cair. Deixa o braço cair. Relaxa bem. Relaxa bem. Muito bem. Voltou ao centro. Agora eu coloco a minha mão aqui no chão. E vou lá para trás. Giro o meu tronco. Lá para trás. E também seguro. Vinte segundos. Vinte segundos. Voltou. Troquei. Vou para o outro lado. Também. Vinte segundos. Vinte segundos. E agora eu vou pegar a perna direita, vou recolher e colocá-la por cima da perna. Esquerda. Essa mão, ela vai lá para trás. Esse braço eu passo aqui na frente da minha perna. E eu vou girar, ó. Giro o tronco. Giro o tronco. Giro a lombar. Segura aqui. Vinte segundos. Foi. Muito bem. Agora vamos para o outro lado. Mesma coisa. Puxei. Travei. Girei. Muito bem. E agora, ó. Eu quero que vocês deitem. Deitem no seu colchonete. Estique as pernas. Solta os braços ao longo do corpo. Eu quero que vocês comecem a se concentrar na coluna. Na coluna lombar. Mas também no corpo como um todo. Eu quero que vocês soltem. Sintam o peso do seu corpo. Sobre o chão. Eu quero que vocês puxem e soltem o ar de forma lenta. Relaxe. Relaxe. Vá diminuindo a sua frequência respiratória. Como se você estivesse preparando. O seu corpo. Para tudo aquilo que você vai enfrentar no dia. Ou se você estiver. Fazendo essa prática à noite. Se você estivesse. Como se você estivesse. Descansando o seu corpo. De tudo o que aconteceu no dia. Tá bom? Muito bem. Vai abrir nos olhos. E vai voltando devagar. Excelente. Muito boa essa sequência de exercícios. De alongamentos. É bem interessante a gente fazer. Sempre a gente tem que estar praticando. Esses tipos de alongamento. Para a gente conseguir. Deixar a nossa coluna. Cada vez mais saudável. Não esquece de compartilhar. Com seus amigos. Com seus parentes. Com as pessoas que você acredita. Que vão se beneficiar. Com o conteúdo desse vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Seu fisioterapeuta. E a gente se vê. No próximo vídeo. Na próxima dica de saúde. Tchau pessoal. Até mais. E aí